Nosso canal está bombando e agradecemos a você que tem nos ajudado, compartilhando e se inscrevendo. Obrigado a todos que estão juntos a gente nesse canal. Então pessoal, esse é o momento de agradecimento. O nosso canal que é 100% entrezo, também quer agradecer a todos vocês que estão botando viu, que estão se inscrevendo, que estão tocando sininho. Até mesmo aqueles que não estão com tempo a tocar no sininho, se inscrever e compartilhar. Nós somos grátis por todos vocês, agradecendo em nome de Jesus. Fique por nós. Tchau, 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 tchau. Bom final de semana mais uma vez. Eu amo vocês e Jesus também. Alô amigão, alô amigona. Separamos alguns produtos das plataformas que estamos trabalhando para vocês e os links estão aí na descrição. É isso aí. O nosso canal é 100% ecrático. Bom dia. É um prazer falar com todos vocês. Somos felizes por vocês. O nosso canal, a nossa companheira vai falar o nome do canal. Dia Lingo. Domingo, Domingo. É 100% ecrático. Onde nós vamos falar de diversidade e assunto. Mas esse mês é mês de Natal. Rô, 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 rô. Papai Noel. Esse mês é mês de gratidão. É isso. Rô, 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 rô. Bom domingo e bom final de domingo. E boa entrada de semana. Tchau, tchau, tchau. Nosso canal tá bombando. Devemos gratidão a todos vocês. Devemos gratidão a todos vocês. Tchau, 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 tchau. Eu amo vocês. Nosso canal é ecrático. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.